Fala, moço. Eu tava saindo de serviço, mas como você veio de longe, eu vou voltar aqui e vou ver o seu carro lá. Dá só um minuto aqui pra mim e eu te encontro lá embaixo. Mano, eu vou ajudar esse caipira aqui, só porque eu vou trocar minha roupa, porque eu não vou com essa roupa aqui, eu vou colocar outra roupa aqui. Uma roupa de trabalho aqui. Eu vou colocar essa aqui agora. Não vou com a minha roupa de duende aqui. Vamos descer lá e vamos ver qual que é o carro daquele agroboy lá. Mano, os caras tem tudo igual aqui, mano, não é possível. Olha só. Oi, o que você quer fazer nesse carro? Então. Fultune, fumar, se não deixar ele perfeito. Eles querem deixar ele cheio da tunagem. Sim, sim. Aí nós tava vendo aqui, nós acho que nós bateu umas estradas aí antes aí, porque nós... Nós me deixamos que esse trem de fina, é boa e arado, nós puxamos o arado nesse carro aí. Eu acho que o catalisador ali já foi o saco e o pediaço. Vocês são tipo agroboy, então, aí, tipo isso. Nós é pedido, nós é tudo. Ah, tá, então, peraí, eu vou... Então, vamos aqui, ó. É que a gente vai dar um talento no seu carro. Quem que é esse cara que tá filmando? Vocês são famosos aqui? Sim, pô. É o Tic Teca. É o seu Tonico Tinoco, daquelas duas caras da estrada lá. Eita! Mano, eu atropelei o cinegrafista. Desculpa, cinegrafista. Peraí, eu vou fazer uma respiração boca a boca aqui nele. Ele tá só fingindo, Felipe. Olha a mão dele na cabeça, ele tá bem. Eu acho que ele gosta. Eu acho que ele gosta, sabe? Nada. Correu, aí. Melhorou rapidinho, né? Ai, cara, eu tava procurando um comando desse bagulho aqui, não tem. Acho que não tem nada. Tava procurando um comando pra ver se tinha. Rapaz do céu, esse carro aí tem uma máquina. Pois sei, já puxou de arada. Já fez mil ao que de arada, esse aí já. Aí já tô dando... Já tô reparando aqui o seu veículo aqui. Esse aí arou. Esse arou bonito. Vou fazer tudo que tem de bom aqui nesse carro aqui, hein? Isso, faz aí pra nós. Tá precisando. Parar, peça. Tá na roça lá. O trem tá até complicado. Trocar os pneus. Trocar os pneus de pino aí, brabo. Muito função, é. Os pneus de pino. Eu te fiz essa mecânica. Eu te fiz essa aqui. Ô, mecânica, dá pra colocar esse para-choque nesse carro aí, mecânica? Deixa eu dar uma olhada nesse para-choque aí. É diferente, né? É um para-choque de festa, essa porra. Qual é que o maluco ganha um para-choque, velho? Ai. Puta merda. 5, 2, 5, 5, 9, 5 e 30. Você coloca uns... Uns aerofói maior aí pra nós puxar o arado aí. Vamos pôr aqui um aerofólio top aqui, ó. Tranquilo. Aí você coloca um aerofói maiorzinho aí. A gente não quer puxar um arado nem ele. Puxar uns boizinhos. Ah, você mandou assim. Valeu. Deixa o trem aí arrumado. Agora eu tô vendo aqui, ó. Pra galera ver. O... Dá pra mexer nas portas aqui, ó. O bagulho louco aqui. Vou querer fazer um trampinho ali naquele carro também. Aqui, ó. Vamos meter uma gaiola aqui pra eles. Roll cage, mano. Roll cage pra eles. Só um segundo dia que nós vamos tirar uma... Tirar um minuto de chanta aqui. Descansa, a gente descansa, a gente já... Depois desse... Depois desse... É desde aqui, que o outro meio que tem ele que tá cansado, já, cara. Não tô nem nada. Tá tranquilo. Esse aqui eles vão... Esse aqui vai puxar um arado. Aí vocês vão voltar aí depois? Eu vou, eu vou, eu vou. Fica pronto. Deixa eu. Ó, vê se tá bom aí esse aerofói. Deixa eu ver. Não, não, aerofólicamente pros malucos. Quer o maior? Quer o maior? Tá bom, cara, mano. Tá frente de todo mundo, ué. E aí, esse aí? Esse aqui tá bom? Nossa senhora, esse é grande demais, ué. Vai passando. E aí, esse aí, ó. Vai vendo aí, Tião. Vai vendo aí, Tião. Vai puxar um arado. É um que é um... O que tem umas bordinhas vermelhinhas. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Os bordinhas... Bordinha vermelha. Esse aqui, ó. Esse aí, ó. Esse daí, ó. Eu vi, é esse aí. Mano, ele... Esse aí dá, esse daí. Porque ele é preso dos dois lados. Tá, dos dois lados. Mas dá pra amarrar ali. Não amarrar, não. Esse aí, isso aí é de margem que erra. Esse teto aqui, ó. Pera aí. Esse é 60 anos de carreira, meu querido. Você quer que ponha um motorzão forte aqui? Quero, Lord. Um motorzão bruto aí, vai puxar 4x4, certo? Boi. Você tem boi também? Tem fazenda? Tem, nós tem boi lá, amor. Nós vendeu um boi, nós comprou esse carro, não acredito. Ô, louco, meu Deus do céu, não acredito. Quase que nós ganhamos de outro jeito. Nós estávamos postando assim no clipe. Só que aí, o Tião, o empreendedor aqui, ele errou a última bola e nós não conseguimos ganhar o carro. Aí nós tivemos que dar o boi. Aí nós pegamos o boi e o carro. Ó, vocês moram na roça. Pode baixar o carro ou eu deixei ele mais altinho, mano? Pode baixar um pouquinho, né, irmão? Você quer que eu baixe? Aí as coroas lá vem em nós. É, minha, minha, rapaz. Não, eu estou querendo as coroas. Aqui, vamos baixar então aqui. Eu estou pegando. Socar o carro para os caras aqui. Já me enfia para o seu lado aí, você tem que trocar ele. É, minha. Rebaixa esse triclo, não te aparecer. É, isso aí. Ah, isso aí, estou ligado. O Mangalarga lá, você colocou a força do Mangalarga nos motores aí, visse. É, meu filho. Mangalarga, machador. Tó, tá demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, aquela moda lá na estrada lá da vida. Não, aquela lá de top. Aquela lá de nossa senhora, é de raspar o chique mais forte. É. Tchau, o Carreiro, o Ziki e o Zeca, o Tonique de louco, conhece, meu filho? É, o Gini Geno. Milionário José Rico, Gini Geno, Pedro Ben da Estrada, Chico Mineiro. Ai, meu filho. É como só dar três portas nesse carro aí não, né, cara? Olha, essa porta está parecendo... É, está parecendo... É, vai virar um Veloster. Rapaz. Essa porta aí está meio palha, então, na ideia da roda... Vai virar um... Está meio ruim. Só está faltando pulir um pouquinho. Vai ter satanás para o lado e para lá. Eu quero estragar meu carro. É, está querendo colocar mais picado em... Em manga larga machado. Que cor que vocês vão querer o carro para eu pensar nas rodas aqui? Não posso sujar o carro. É uma cor top. Rapaz, um preto que não suja muito. Ou um verdão? Ah, vamos fazer um verde, né? Eu já fiz um preto hoje, senão você vai o carro igual ao do seu amigo ali. Vamos fazer um verde. Então, vamos fazer um verde. Tá no mato. Bem na cu do orfar. É, a pina já chega já para pegar no vidro. A lada já mata já. É pelo vidro, ela nem vê nós. É pão, pão. Quer deixar um verdão ou quer testar um preto aqui para ver? Esse verdão ficou bonito, hein, rapaz? Olha, eu acho que esse verde ficou bonito aqui, hein? Mas esse trem preto aqui de cima, que eu acho que é melhor deixar verdão também. Vamos ver se dá, peraí. Vamos ver, vamos ver. Perder uma batata. O filho não vai perder a batata dessa vizinha, nós vamos roubar tudo. Olha, eu acho que é melhor deixar verde do lado e o capô preto, assim, ó. Pretão, assim, ó. Ficou diferente, ficou bonito. Ficou toba. É, isso aí. Os capim, né? Branco com a lada dourada. Vamos ver. Chegar igual o preibó. Ó, ó, eu vou colocar o filme clarinho só para verem vocês aqui dentro, né? Para as mulheradas verem vocês. Nossa, nossa. As mulheradas vão... Passar a campanha, hein? Pirar, você tá doido. A Crotilde, a Crotilde já dá mole para nós, né? Nós estamos tomando um paieiro, tomando aquela virilha. O que tu é ruim? Nós vamos chegar, nós vamos tapitando dentro do carro, tomando um corote. Desse carrinho, desse jogo, que hoje é tudo aberto, tocando. Tive a placa. Um pão de deboche. É, eu aí. O cuecão da deboche, que nós já vai virar playboy. O cuecão da deboche? O cuecão da deboche? Deve se demorar muito para a mão dele, você vira uma R35, a galera tá falando. Você é mecânico? O mecânico, a cueca que nós usamos é... Ele tá treinando, ele tá treinando. Cara, meu carro, eu capotei, cara. Calma. Quebrou tudo, cara. Nossa. Você não dá um reparo aí. Dá um reparo aí, depois não... Dá, dá, dá. Obrigado, hein, cara. Beleza. Ó, tô terminando o seu carro aqui, ó. Vai dar... Vai dar... Você vai ficar me devendo aqui 230 mil, tá? Não é, não é. Eu tenho que eu te passo. Você fala o seu pai. Ó. Fala pra você. É uma manhã dinheiro. É uma manhã que é boa. O pix do pai é 11455. Fala pra ele que é o negócio de usar. 230 mil. A cuequinha aqui é a Zorba. O que é deboche? Boche? É uma música. Qual que é o... Ô, mecânico, o que é deboche? Eu não conheço essa... Não gosto. Por que você não gosta do deboche? É 11455. Chega aí, mano. É um monte de chão. É, mecânico. Tá pago, hein. Obrigado, hein. Boa sorte pra vocês lá. Bora colocar as cabritas pra mamar, hein. Ô, mecânico, eu vou te falar um negócio. Eu tinha conselho, sei lá, na roça, lá. Lá vende uma Zorba, lá é uma Kixute Top. Você vai lá, vai comprar lá. Só botar no código, cupom lá do tchau, lá. Que esse é o desconto. Boa, eu vou pôr mesmo. Eu tinha... A mãe de um amigo meu, ela lavava a calçada de Kixute. Ah, meu Deus do céu. Com a Zorba. Você conhece a Zorba, né? Aquela conhequinha topzinha. Aquele pai, o que nós vendemos lá é só... É só tchau e benção. É, a cada três passos é uma tirada da bunda, né? É. Eu vou falar depois com vocês lá pra depois a gente comprar umas terras. Aí eu vou sair de serviço aqui agora porque eu preciso dar uma descansada. Beleza, lá nós compramos uma terra. Eu tenho 100 mil alqueira lá pra te vender lá. Eu vou comprar umas terras lá. Beleza, tá? Tá, é top. Tá. Tamo junto. Da onde surgem esses malucos é muito engraçado, velho. Os caras tiram a pira, velho. Depois nós vamos marcar, depois nós vamos organizar um dia aqui um Destruction Derby aqui na cidade. É, mas é tudo com carro barato, tá? É, é isso aí. É 1.500 reais só. É, tá top.